O Mercado Pago continua fazendo várias mudanças no seu aplicativo. Há algumas semanas atrás, mostramos aqui no canal que a função Mercado Crédito que ficava disponível na tela inicial do app tinha desaparecido devido a uma atualização do aplicativo Mercado Pago. E após a reclamação de vários clientes e também o Mercado Pago PCB que estava dificultando muito encontrar a opção Mercado Crédito e decidiu colocar de volta. Mas demorou apenas poucos dias. Recentemente, no lugar do Mercado Crédito, foi substituído por uma nova opção na tela inicial do app. Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez para mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX e hoje irei te mostrar aqui mais uma nova atualização do aplicativo Mercado Pago. Para quem já acompanha o canal aqui, sabe que tem vários vídeos do Mercado Pago e recentemente o aplicativo anda sempre fazendo várias atualizações. E para você entender um pouco melhor, vou estar entrando aqui no aplicativo do Mercado Pago, tá bom? Mas antes, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom pessoal, vou estar aqui colocando a minha biometria. Como vocês podem ver aqui na tela, tem mais uma nova atualização para ser instalada no aplicativo, ok? A mensagem informa o seguinte, você já pode instalar a nova versão do app. Aí vem aqui, instalar agora. Essa instalação demora alguns minutos, enquanto isso, se você gosta desse vídeo, já quero te pedir que você venha aqui abaixo na tela, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Para quem não sabe, aqui no canal, recentemente, estamos fazendo uma série de vídeos aí referente ao Mercado Pago, a função do cartão de crédito e também do Mercado Crédito. E como vocês podem ver aqui de cara, na tela inicial, temos disponível a opção Depositar, Transferir, Sacar e agora a opção Empréstimo. Anteriormente, a última opção disponível que tinha era o Mercado Crédito e agora o Mercado Pago atualizou e colocou Empréstimo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que saiu praticamente no dia da atualização aqui dessa nova versão. E aí, muitas pessoas já estavam com essa nova atualização do Empréstimo. E agora, vim mostrar para vocês aqui essa novidade, que realmente a última atualização do Mercado Pago é essa. Empréstimo. Foi substituída a opção Mercado Crédito pela opção Empréstimo. Acredita aí que o Mercado Pago tem atualizado esse aplicativo com essa opção Empréstimo para acionar mais os clientes que têm o Mercado Crédito disponível a utilizar e para fazer empréstimo. Muitas pessoas estão utilizando bastante o cartão de crédito e deixando um pouco o empréstimo pessoal de lado. E a ideia do Mercado Pago é, além do cliente utilizar o cartão de crédito, utilizar também a função do Mercado Crédito e assim gerar mais lucro para a empresa. Bom pessoal, agora eu quero que vocês comentem aqui abaixo se vocês também receberam essa atualização aí de empréstimo ou ainda continua a versão antiga. Comente aqui abaixo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho